É muito importante que a gente deixe o calendário de vacinas dos nossos filhos atualizado. E tiramos uma soneca, gente, de uma horinha, quase uma hora. A gente não assiste telas, papai. A pediatra tá indicando um medicamento que não é pra idade da minha filha, sabe? Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vlog pra vocês. Aqui está a minha pitucuça. A minha pitucuça. A gente acabou de voltar de viagem. Vou tentar pegar assim pra tentar filmar ela junto. A gente voltou ontem de viagem. Então, ó, tem mala espalhada pela casa inteira. E eu quero organizar tudo, mostrar tudo pra vocês. Ela tá super olhando a tela, né, filha? Gente, faz tempo que eu não gravo vlog com Cecília aqui pra vocês. Então, vocês vão ver que ela tá super desenvolvida, gente. Super. Olha, ela fica olhando pra tela. Fala, oi, gurias! Oi! Oi, oi! E eu vou gravar pra vocês. Hoje é uma terça-feira. A gente chegou ontem de viagem. Então, eu vou gravar pra vocês, eu acho que terça, quarta e quinta, esse vlog. E espero muito que vocês gostem de acompanhar aqui o nosso retorno pra nossa rotina, nosso dia a dia. E é isso. Gente, vou fazer café e acabou meu filtro. Olha essa dica. Você faz com uma folha de toalha de papel. Serve como filtro também. Aí eu vou colocar aqui, ó. Dá certinho. Ó, consegui fazer meu cafezinho. Aqui, o café, meu pãozinho. Enquanto a minha princesa, o quê? Mama, tetezinho, mamãe. E hoje é dia de vacina por aqui. O pessoal da Nina Saúde já tá chegando. A gente vai dar vacina de três meses na Cecília, que a gente ainda não deu. A gente tava viajando, né? E lá em Santa Catarina não tem Nina Saúde. Então, a gente esperou voltar pra dar vacina nela. Não teve problema de esperar. A gente já colocou pediatra, tá tudo certo. E aí, tadinha, acabou de pegar no sono. O pessoal veio vacinar. Mas faz parte. O importante é manter o calendário de vacinação dela atualizado. Quem vai tomar vacina hoje? É você? É minha princesa? É você que vai tomar vacina hoje? É você que vai tomar vacina hoje? Gente, voltei. Eu sempre gravo as vacinas lá pro Insta. E aí, eu não consigo gravar na vertical pra postar lá no Insta. E na horizontal pra postar aqui pra vocês. Então, geralmente, quando eu posto dia de vacina, eu sempre vou gravar na vertical pra postar no Insta. E aí, eu adapto e trago aqui pro vídeo também no formato como se fosse celular. Espero que me entendam. E a gente tem cupom da Nina Saúde. Vou deixar pra vocês aqui embaixo. Que é Tamiê B. Dá desconto pra vocês que quiserem agendar vacinas, tá? É muito importante que a gente deixe o calendário de vacinas dos nossos filhos atualizado. E todos os meses a gente faz a vacina com eles. Então, a gente viajou. Lá em Santa Catarina não tem Nina Saúde. Então, a gente decidiu aguardar o retornar de viagem pra fazer a vacina com eles. E a minha pituquinha tá aqui, com as perninhas o quê? Aqui. E na outra também, ó. Nas duas. Hoje foi dia de vacina de meningite, né? Foi a meningo B e a meningo ACWY. Então, a gente vacinou as duas. A meningite B não dá no postinho, tá, gente? Infelizmente, é uma vacina que só dá no particular. Então, às vezes, se você dá vacina nos seus filhos no postinho, não tem problema. Mas daí, a meningo B, ela não tem no público, né? Ela não tem no SUS, somente no particular. Então, numa dessas, se você quiser vacinar no postinho, você vacina ACWY no postinho. Mas a meningo B, é muito importante que o seu bebê tenha essa vacina também. Né, minha vida? Meu colechão. Tava dormindo aqui. Oi. Pegou minha bermuda. Você gosta dessas cores, né, filha? É contraste pra você. Enquanto a Cecilinha dormia, a mamãe o quê? Já adiantou o almoço, gente. Vou fazer um macarrãozinho com bacon e calabresa. E aqui já coloquei a água a esquentar também. Então, agora são 11h49. Quando o Bruno estiver vindo pra casa, eu faço o macarrão. E coloco um molho vermelho nessa carninha aqui. E vai ter macarrãozinho de bacon e calabresa hoje por aqui. Olha só, gente, deu certo o meu macarrãozinho. Molho vermelho. Eu queria mesmo era molho branco, mas não tô podendo comer leite, né? Então, vai molho vermelho, bacon e calabresa. Simples, mas prático, fácil e rápido. Gente, olha só. Vocês sabem que, às vezes, eu pego algumas peças lá na Toy Delivery, sabe? Eles têm várias peças, assim, de maternidade e tal. E aí, desse mês, eu escolhi três coisas que eu já vou mostrar pra vocês as outras. Mas essa daqui é a primeira. Ela é uma banheira super compacta. A Cecília só gosta de tomar banho no chuveiro. Mas, às vezes, eu tô sozinha com ela em casa. É mais difícil dar banho no chuveiro. Então, eu escolhi essa banheira porque... Eu posso tanto dar o banho nela na banheira, né? Tem aqui, ó. Tá vendo que você tranca embaixo. Mas, também, se você quiser, tipo, colocar dentro do box e tomar o banho de chuveiro, você abre e aí a água escorre, tá vendo? Então, você pode só deixar a Cecília, tipo assim, eu posso deixar a Cecília sentadinha aqui enquanto eu tomo o meu banho de chuveiro. Ela fica sentadinha me esperando. Aí, eu saio, me seco e pego ela, por exemplo, sabe? Ou eu posso, claro, usar isso como uma banheira mesmo. Tranco ali o ralinho, né? E dou banho nela sentadinha. É uma banheira super compacta. Cabe no box, porque a que eu tenho é muito grande. Você coloca a banheira, não cabe nem eu junto no banheiro pra dar banho nela. Então, eu achei muito legal. É lá da Toy Delivery. Eles alugam as peças por semana ou por mês. Você que escolhe quanto tempo tu quer ficar com cada peça. Eu achei muito legal, muito prático, assim. Eu acho que vai ser muito bom pro nosso dia a dia. Bom dia! Hoje já é quarta-feira. Ontem eu não consegui vir terminar de falar com vocês, porque a Cecília tomou vacina. E depois de duas e meia da tarde, deu muita reação nela. Ela ficou com muita, muita, muita dor. Ela não teve febre. Essa vacina pode dar até 40 graus de febre, pra vocês terem ideia. É a meningite B, que é a que mais dá reação, né? A Cecília não teve febre, mas ela chorou muito, 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 muito. Tipo assim, por duas horas. Ela gritava de dor. Eu nunca vi coisa igual, sabe? Aí eu nem consegui mais fazer nada. Eu ia no mercado, não consegui ir no mercado. Tudo que eu fiz foi ficar cuidando dela, porque ela é a minha prioridade. Então, nem consegui gravar vlog. Ela tá aqui mamando agora. Já tá toda feliz. Graças a Deus, a nossa noite foi boa, porque ela tomou remédio. Ontem, pra vocês terem ideia, até o remédio, ela cuspia de brava que ela tava, sabe? Eu dava remédio, gotinha na boca, ela cuspia tudo pra fora. E ela nunca foi de cuspir remédio. Ela sempre tomou, né, meu amor? Mas ontem eu tava muito chateada, com muita dor. Ela tava com muita dor na perna. Muita, 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 muita. Mas graças a Deus passou, gente. Hoje é um novo dia e a gente segue daqui. Bom, gente, levantei, criei coragem. E a meta que eu tenho é de não sair do quarto sem me trocar, me maquiar, né? Passar uma maquiagem básica e arrumar a cama. Então, assim, eu não quero nem sair do quarto, levantar e nem sair do quarto, antes de fazer esses três passos. Cecília tá ali na cama, ó. E eu quero arrumar a cama, deixar tudo organizado, porque... Senão vai ficando, assim, uma bagunça em cima de bagunça e depois a gente não se acha mais. Então, eu vou tirar o pijama, me trocar, quero me maquiar, né? Só passar um corretivo, não é nada demais, não. Mas só pra tampar essa olheira, essa cara de cansada e arrumar a cama. Prontinho, gente. Me maquiei, me troquei e arrumei a cama. Olha só, vou mostrar pra vocês. Cecilinho tá aqui, né, meu amor? É, eu arrumei a cama e agora tem um neném que tá muito brabo aqui. Tá na hora de dormir já, tá na hora de tirar a primeira sonequinha. Né, filha? Princesa da sua mãe tá toda descabelada, meu amor. Vamos tirar a primeira sonequinha do dia, vamos? Vamos? Bora? Bora. Quem é que dormiu quase uma hora com a mamãezinha? Foi você, minha vida. Foi você. Tiramos uma soneca, gente, de uma horinha. Quase uma hora. Ela dormiu, eu dormi junto, gente. Tô nem aí, tava bom. Não, minha pincheja. Opa. Tava muito bom dormir com você, sabia? É muito bom dormir com você, filha. Agora, bora levantar, né? Bora levantar? Porque já é muito tarde pra não estar na cama essa hora. É? Aham. Enquanto Cecília dorme aqui no sofá, sua segunda soneca do dia, a mamãe vai finalizar o almoço. Mas antes de finalizar o almoço, vou colocar a roupa pra lavar, porque eu tenho muita roupa pra lavar. O cesto tá cheio. Isso aqui. Bruno nem tirou a roupa dele da viagem pra gente lavar ainda. Então, tem muita coisa. Só que minha máquina tá com problema, gente. Eu já liguei aqui no saque da LG. Tem que agendar a visita técnica pelo site. Minha máquina não tá descendo. Tá vendo que a parte de botar amaciante? O amaciante não tá descendo. Ai, gente, não acredito. Eu odeio roupa sem cheiro e sem a maciez do amaciante. Fica aquela roupa seca, sabe? Mas não tem como deixar de lavar, porque eu tô com muita coisa. Ainda mais toalha. Mas aí a toalha eu coloco vinagre de álcool. Até dá uma disfarçada na maciez, assim. Mas o cheirinho não é o mesmo. Não adianta. Hoje a gente dá visita técnica urgente pra vir ver essa máquina. Porque não dá de ficar sem amaciante. Pelo amor de Deus. Saí correndo de casa. Hoje é dia de pediatra. A gente vai ver a doutora que cuida dessa princesa. Gente, tava tudo descabelado no carro. Saiu chorando. Uma beleza, né? É, vem você. Chega até a lágrima tá guardada ali. É, você. Vamos ver. Vamos ver a doutora, amor. Vamos. Quinza tá de banho tomado. Bem linda pra dormir o sono. O papai. E a gigilha em pituca. Olha pra mim. Ai, socorro. Cadê? Voltou. Oi, amor. Vamos dormir? Vamos dormir? Não? Quer brincar? É? Quer assistir galinha pintadinha? Não. Não? A gente não assiste telas, papai. Ah. Bom dia pra essa princesa que acordou sem uma meia. Bom dia, princesa. Já tá aqui a meia. Bom dia, princesa. Oxe, esse arranhão nesse nariz aí. Surgiu de onde? Bom dia, meu amor. Bom dia. Ai, ela é tão simpática, mamãe. Ela é tão querida, mamãezinha. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É gostosa. Gente, voltei. E deixa eu sentar aqui no sofá certinho pra conversar um pouquinho com vocês, porque vocês viram que eu fui numa pediatra ontem, que é a pediatra que cuida da Cecília desde que ela nasceu. E eu gosto dela. Não vou citar nomes nem nada. Acho que eu nunca falei o nome, assim, dos médicos que atendem Cecília, porque eu acho que é meio pessoal isso, sabe? Mas eu gosto do atendimento dela, mas assim, ontem principalmente só me confirmou, assim, o motivo de eu querer trocar de pediatra, né? Vocês viram que, pra quem me acompanha, antes da gravidez, eu fiz consultas de pré-natal com a pediatra e eu gostei muito dela, porque eu acho que é muito importante a gente ter um médico que a gente confia, né, cuidando dos nossos filhos. E eu gostei da pediatra, não tenho nada contra, né, pra falar dela, nem nada assim. Mas durante a nossa viagem lá pro Sul, ela me indicou dar um remedinho pra Cecília e que eu li na bula que não é indicado pra idade da Cecília, né? Então acabou que eu fiquei meio desconfortável com essa situação, né? Eu ainda perguntei, ah, mas na bula tá dizendo que é só acima de dois anos, não é pra dar pra idade da Cecília. Daí ela falou, não, pode dar sim, não tem problema. Eu escolhi não dar, escolhi seguir a bula, não dei o remedinho pra Cecília. Aí eu, tipo assim, esse foi o primeiro motivo pelo qual eu fiquei, tipo, me alertou, assim, me levantou uma anteninha, sabe? Tipo, como que a pediatra tá indicando um medicamento que não é pra idade da minha filha, sabe? E aí, ontem na consulta também, a gente foi lá e acabou que, tipo, eu tinha várias questões pra ver com ela. Tanto a questão da fisioterapia que a Cecília tá fazendo, acho que eu já mostrei aqui pra vocês. O olhinho dela tá saindo bastante secreção, né? Ela tem o ductozinho, assim, da lágrima entupido, que é bem normal até os seis meses. Então, assim, eu tinha várias questões pra ver com ela e meio que ela não deu a atenção que eu acredito que deveria ter me dado, sabe? Então, desde quando eu tava viajando, eu já tinha marcado outra pediatra, que no caso eu fui hoje. E aí eu fui hoje na consulta, falei as mesmas coisas, né? Questão da fisioterapia, do olhinho, assim, obstruído e tal. Enfim, e eu gostei muito mais do atendimento dessa outra pediatra de hoje. Então, já marquei os próximos retornos com essa pediatra de hoje. Eu acho que quando a gente não tá confortável, né? Não tá feliz com o atendimento que a gente tem, a gente pode mudar, tem esse direito, né? Com certeza. Não é só porque eu levei Cecília até os três meses com uma pediatra que eu tenho que continuar com ela pra sempre. Então, ela não é uma pediatra ruim, como eu falei, né? Mas até a questão da alergia, né? Do APLV, que vocês sabem que Cecília tem, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube contando sobre isso. Nessa primeira pediatra, né? Que acompanhou Cecília desde o nascimento. Ela dizia que os sintomas que a Cecília tinha eram normais e que não era, no caso de alergia de APLV. Então, assim, várias questões que foram me fazendo, talvez, querer procurar uma segunda opinião, né? E aí, hoje, quando eu fui atendida por essa nova pediatra, eu gostei muito mais, ela me deu muito mais atenção, ela se importou muito mais com cada detalhe, assim, das coisas que eu precisava pra Cecília. E não é aquele tipo de consulta que você só vai lá, mede, pesa a criança, ah, cresceu, engordou, tá tudo bem, pode ir embora, só mês que vem. Não é esse tipo de atendimento que eu gosto. E a gente, né, já paga caro pela consulta, então eu levo em pediatra particular e tal, então, né, a gente não tá dependendo de SUS, porque às vezes, quando a gente depende do SUS, você tem que ir com a que tem lá. Como não é o caso, eu realmente estou pagando, então eu quero que seja uma consulta que a pessoa dê a devida atenção. Então, por esse motivo, eu troquei. Tô gostando bastante dessa consulta, né? Vamos ver as próximas consultas. Mas a doutora de hoje eu gostei muito mais, então provavelmente eu vou continuar com a pediatra de hoje e não devo retornar mais na pediatra que acompanhava a Cecília até os três meses. Então, só dando um parecer aqui pra vocês. Não foi nada de errado que ela fez, nem nada, mas realmente eu queria alguém que desse mais atenção pra mim e pra minha filha do que realmente só chegasse lá e falasse, ai, tá tudo bem, só mês que vem e acabou. E agora a minha lindona tá dançando, tá brincando aqui, olha só. Esse tapetinho também é lá da Toy Delivery e eu sempre pego tapetinhos lá. A gente aluga, né? Eles têm vários itens, assim, de maternidade, do mundo infantil pras crianças. Então, é muito legal porque eu posso variar. Todos os meses a gente pega itens novos com eles. Então, é legal que Cecília sempre tem brinquedo novo e não fica aquele tanto de entulho aqui em casa, né? A gente reveza os brinquedos a cada mês, né? Então, agora pros três meses, que ela já tá um pouco mais desenvolvida, a gente pegou esse tapetinho colorido, ele tem espelho aqui, aqui, ó, ele faz barulho, ele tem texturas, assim, né? Tem tecido, tem borracha, faz barulhinho e ela também pisa com o pezinho ali. Isso aqui eu acho que tá desligado aqui, ó. Aí, ó. Pisa lá, filha! Pisa lá, meu amor! Ó, aí ela tem espelhinho aqui, então ela fica se olhando aqui no espelhinho e aí ela chuta com o pezinho ali, ó. E canta música, né, filha? É lá da Toy, vou deixar o arroba deles aqui pra vocês, eles atendem toda a Grande Vitória, tá? E eles têm muitos, muitos, muitos itens pra crianças, brinquedos, enfim, coisas incríveis. Ó lá o pezinho dela. Pisa lá. 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 Pisa lá.